Madrugada de inverno no Oriente, igreja lotada para a celebração da Santa Missa, na cidade que é por excelência a capital do Natal. Fieis do mundo inteiro participaram do momento mais sublime de todas as festividades em Belém. O patriarca latino de Jerusalém, Don Fuatual, presidiu a celebração, que contou com a presença do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, representantes muçulmanos e de outras confissões cristãs, assim como membros do corpo diplomático. Don Fuatual saiu da sacristia com a imagem do menino Jesus nas mãos para colocá-la sob o altar. Todos se perguntam, no tempo de Natal, onde está a paz que Jesus nos trouxe, cantada pelos anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Ele veio, nos deu esse presente, mas nós homens não tomamos posse dele. Essa paz deve ser buscada a princípio a nível pessoal, cada um em seu coração deixando a vida velha, nascendo de novo com Jesus, depois buscada em família e só depois devemos pensar na paz mundial. A paz existe, mas devemos procurá-la, nos esforçar para alcançá-la. Onde está o nosso empenho? Essa é a meditação que devemos fazer esse ano. A humildade do verbo de Deus se tornar carne é uma fonte de cura para o orgulho, afirmou Don Fuat em sua homilia. Se ele estivesse vindo na plenitude de sua divindade, não o consideraríamos um de nós, membro da família humana. Seu nascimento modesto em uma pobre gruta é um exemplo para todo cristão, no sentido de superar o orgulho. O Natal é sempre um grito que perturba a consciência do mundo materialista, que se esqueceu dos pobres e repousa sobre seus princípios de competitividade e enriquecimento. Diante da desaceleração da economia mundial e o desemprego, é hora do mundo aceitar o caminho da partilha e da solidariedade. A missa solene é celebrada aqui na Igreja Santa Catarina, mas a partir da uma da manhã, há celebrações em várias línguas de meia e meia hora na Gruta da Natividade, o local do verdadeiro presépio. Na pequena gruta, reconhecida pela tradição cristã como sendo o local do nascimento de Jesus, Padre Samuel celebrou em árabe, com tradução para o inglês e o italiano. Cerca de 300 cristãos da faixa de Gaza receberam permissão de Israel para deixar o território e ir a Belém durante 24 horas para celebrar o Natal e se unir a seus familiares. A presença de Dom Fuá dá esperança para os cristãos dessa terra, que devido aos conflitos converteram-se entre 35% e 40% dos 40 mil habitantes da cidade. Há 50 anos, eles eram 90% da população local. Em nome dos fiéis das paróquias do Patriarcado, Jordânia, Palestina, Israel e Chipre e dos fiéis de Belém com cidadãos de Jesus, exortou a comunidade a rezar pela Terra Santa e mesmo diante das dificuldades vividas na região, disse que nada pode impedir a igreja local de celebrar o Cristo em meio a nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto